E aí, manos! Beleza? Johnny Knox se viu com mais uma Ranked pra vocês. Café, Dr. Habits, que proteger a área... Ô, Rosa. Você estraga a minha intro, Rosa. Não faz isso. Não seja um garoto chato. Na moral, na moral, na moral, na moral. Melhor fuso do Brasil. Se prepara aí, porroche. Rafael, você diz que vamos fazer swatch? Ah, não deu. Não. Ai, vocês vão fazer caca, isso sim. Eu não. Vou ficar bem de boa recuado. Imagina, eu me mato na carga. Ó, Lucão, nós tudo mudando o objetivo, o Serjão lá fora quebrando câmera. O Serjão, ó. O Jacão chegou pra estragar a equipe, mano. Sem o Jacão, ia todo mundo de Intermite e Ribana. É, isso é verdade. Ninguém joga mais Intermite. Ninguém quer abrir mais nada, mano. Isso é louco. Ninguém quer mais Reombo no Reboco. Hum, isso é fato sonho. Bom trabalho. O container biológico foi localizado. Ó, o Curirim. Zezê, Curirim, Zezê. Boa, matei o meu, hein. Ó, pensei que era o Lucão que tinha caído, já. Zezê. Pensei que era o Lucão que tinha caído, já. Meu Deus, a mira do Jäger, mano, ele foi destruir o meu drone, mano. A mira dele, apelando o tempo, voltou pro chão, tio. Fala isso agora, aí morre pro cara. Ah, meu. Esse cara, mano, tá de hacks. Que mira é essa, mano? Que Deus, Jäger, hein? Se prepare, hein. Com 10 segundos, o irmão tá protegendo o objetivo, hein. Isso, vai lá que eu vou meter fuzil lá. Faltando, deve ter fuzil. Bruno, mexe no botão aí, Bruno. Vai lá que eu vou meter fuzil. Vai lá que eu vou meter fuzil. Vai lá que eu vou te fuzil. Oi. Aperta o botão aí, tu te enxerga. Meu Deus, tá de me mata. Aperta o botão, Tatiana. Olha o Robert, olha o Robert. Minha estratégia é da Noz. Nossa, tomei uma dozola na boca. Ah, não, não faz isso não, Rosa. Foi mal, tentei. O primeiro rato só, foi mal. Mas não vira, cara, não adianta. Mas quase que eu pego ele, velho. Doze dele é muito forte. Ô, Johnny, dá pra atacar o... Mute lá, fácil. Tem só o smoke dentro. Botei o smoke dentro. Efei tiro dali, ó. Ixi, que estranho. Vara esse daí, vara essa parede na sua reta aí, Kuririn. Vara, 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 vara tudo. O Yeager tá aí. Ele tá pra parte da cozinha, vai te pegar pelas costas. Ouviu, Kuririn? Já era. Tô com muita raiva, tô com muita raiva. Só tem o smoke dentro, viu? Na esquerda, Lucão. Na esquerda, Lucão. Na esquerda, Lucão. Aqui na direita também. Aqui na direita também o quê? Tem uma direita, porra. Nossa, mano. A direita é lá do objetivo, a direita. Vai, mano. Vai que eu confio em vocês, hein. Na moral. Tá na direita. Mano, tinha na direita. Tá tomando de dois lados, porra. Pronto. Olha o bagulho, Rafuz. Que usa o negócio. Smoke dentro. Smoke dentro. Continua lá no cantinho. Aí, boa. Nossa, linda, Rafuz. Tá lá, tá lá, tá lá. Tá lá, Rafuz. Cantinho direito. Boa, Brunão. Olha, olha o meu drone. Ele tá lá ainda? Não dá. Deixa eu ver. Tá lá ainda. Boa, time. Jogaram muito, mano. Na moral. Parece uma soma de palmas. Time estratégia, Johnny. Linda. Quebrar o bagulho e salvou. Linda. Jogaram muito, na moral. Parabéns. E eu... Não deu muita sorte, não. Johnny é engraçado. Johnny é foda. Rosa, nunca mais fala. Ô, agradeço a Deus por ter conhecido vocês. Lembra quando eu falava isso? Ih, agora é que se lasca agora. É. Eu lembro, Rosa. Ô, agradeço a Deus. Eu e a mulher cara por ter conhecido vocês. Agora ele quer que nós se lasquemos. É isso mesmo. Se foda vocês. Maldade. Pau no cu de todo mundo. Ô, rio. Palavão. Ô, rosa. Palavão. 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 Meu Deus. Não reforça. Não reforça aí. Não reforça aí. Não reforça aí. Não reforça aí. Protegendo a parede. Acho que não é pra reforçar. Não reforça aí. Por favor, rosa. Não reforça, cara. Na moral. Meu nome é Noutery. Peguei drone de choque, hein. É... Os vidro... Oh, ok. Ah, não. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Oh, oh, my God. It's beautiful. Beautiful place. Oh, yeah. Vou tacar aquela câmera bi. Esse rosa é muito bilingüe. Vai tacar a minha câmera, né, ó? Olha lá, ó, olha lá, ó. Eita, putz. Amanda, 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 Nudes pra mim. Silêncio, 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 silêncio. Ih, alguém entrou aqui embaixo, hein. Silêncio. Armadilha ok. Mantenha a distância. Caraca, Lobby, eu preciso sair. Ah, não, vou pegar. Vou pegar. Ash, miada. Aí, me revelaram, hein. A posição foi revelada, hein. Ash embaixo, Ash embaixo. E aí, Dris? Sai naquela garagemzinha lá, treme o cabidão. Olha, eu marquei. Sai no rapel. Sai no rapel, sai no rapel. Espera aí, velho. Tem Ash embaixo. Ai! Ah, velho, que mentira. Está instalado. Está aí mesmo, aí na direita, Bruno. Deixa eu ver. Está aí mesmo, filho? Não, está lá pra frente. Ela está aqui na salinha aqui, hein. Sai na garagemzinha. Não, não leva mais não. Não leva mais não. Não leva mais não. Matei, matei Ash. Pegue Ash. Vai, Brunho. Agora os dois estão na janela, Johnny. Olha que vagabundo. Porra, Rafilds. Pegou muito. Eu ia. Mentira, não pegou, mano. Não pegou, né? Está lá. Está lá. Tem um em cima e um embaixo. Espera aí, fala. Dá cara não. Dá cara não. Dá cara não, Rafilds. Tem um lá em cima do telhado. Vou tá. Descendo. Está descendo. Faz sinal, Rosa. Está atrás do negócio. Rosa, não sai. Não, Rosa. Não faz isso, Rosa. Não faz isso, não faz isso. Relaxa, relaxa. Silencio, silencio. 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 Senão não escuta os caras chegando por trás. É, quebrou a câmera. Nossa! Nossa! Dei uma balinha naquele meu pixo que olha. Que delícia. Olha o Bruno cantando com a HS. É, olha o Bruno. O famoso cabeça de... Você viu só o sangue explodindo nele. É o hack, é o hack. E é o quê? É o bicho vendo. It's a beautiful play with the endo. Esse Rosa cantar muito. Ô, Johnny, você sabe o que é o Bruno? Quer dizer, ô, Lucão, ô, Lucão. Ô, silencio. Fala menos, velho. Meu Deus. Ninguém. Nossa, meu. Gente da glória. Ô, Lucão, ô, Lucão. Eu tenho um amigo que não pode ver a muda que você está usando aí. É? É, ele é cego, velho. É, ele é cego, velho. Esses caras são demais. Aí, eu vou entrar pelo tapete vermelho. Para de gritar, para de gritar. Está muito alto o fone. Meu Deus, vocês vão explodir meu tínfano, mano. Ô, Rafio. Caciu. Sabe o que eu estava fazendo? Ah. Hoje eu estava raspando a moeda na parede. Ah, desculpa. Dando brilho, chupando a moeda. Eu estava raspando a moeda na parede. Sabe para quê? Sabe por quê? Para quê, Lucão? Eu estava gastando dinheiro. Nossa senhora. Os caras estão cheios de piadinha. Eu tenho que me ver para ver isso, velho? Olha, eu quase que eu levei um spawn. Boa, Rosa. Espera aí. Que paladrão. Ah, caramba. Esqueci que o capital não está com granada mais. O Johnny já estava posicionando a granada. Nossa, que balinha. Meu Deus. Alguém vem comigo aqui. Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí. Eu estou no cantinho aqui. Eu tô indo aí, meu amor. Eu me sento com um grande favor. Eu estou aqui, meu amor. Vim te salvar, meu amor. Só sei que eu tenho uma balinha. Silêncio, silêncio. Silêncio, na moral. Nossa, me pegou. Está atrás do escudo. Onde está, Rob? Hulk dando objetivo através de um escudo. Se tacar o fuso e pega ele. Ah, no pixel da mira. Do lado do parede reforçado. Nossa, eu marquei, cara. Não tem mais não. Está dentro de alguém. Atenção é para ferimento. Boa. Hulk está dentro. Hulk está dentro. Ai, ai, ai. Não acho que estava o smoke, hein, Brunão. Hulk, não. Acho que estava o smoke. Traz no escudo. Segura essa, olha só, olha só, olha só. Ai, eu falei, ah, não. Tem que pegar a bala. Pegar a bala? Pegar a munição, né? De verdade. É a Matrix. Cara, é o Flash. Aí, olha, o pai, o pai, o pai está na mochila. Vocês estão na minha mochilinha aqui. O pai está na mochila? Agora vamos do quê? Nossa, 3 barra 1 está na mochila. Estão na mochila, estão na mochila, estão na mochila. É capaz de ele tirar print 7 barra 3. Estão na mochila. Está na mochila. Mas ela é modifica no Photoshop. Ah, só os caras. 10, 20 barra 1. Mentira, Diana. Você é pica. Nossa, o local é de pulso, meu Deus. Pode falar... Oh, na moral, Calma, calma um pouco vocês, mano. Vocês estão... Nossa, velho do céu. Eles não pararam de falar um minuto. Reforça o sapão lá, Ronda. Faz o sapão lá, Ronda. Ô, Lucão, 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 Lucão. O cara não está acreditando a gente, Lucão. Vamos fazer pau. Não, não precisa responder não. Rolou, louco, hein. Negou. Vai aí. Quando uma namorada nega em pau. Drone macaco. Desgramado. Não, tira daí. Tira daí. Tira daí, Drizze. Tira daí, Drizze. Johnny, vou deixar uma mira só para tu aqui, ó. Não, pô, bota na outra parede. Ah, quem me deu um tiro? Não fui eu, agora é sério. Eu também não. Quem me deu um tiro, sério? Eu não, eu não fui. Eu juro, reforça aqui, mano. Olha os caras, velho. Fecha a porta aí, fecha a porta aí. Fecha a porta aí, mano. Passou na minha frente, mano. Tá escada, não bem vi. O cara me morou, nego. Lá no museu do trem. Ah, meu Deus. Oh, 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 oh. Oh, na moral, velho. Oh, na moral. Oh, na moral, na moral, na moral. Cara, vocês estão empolgando, velho. Ah, velho. Aí. Lucão não fala da escada. Cala a boca, cala a boca. Aí. Nossa, meu Deus. Oh, nossa, cara. Eu tenho raiva de vocês, velho. Vai tomar tudo no... Presta atenção, mano. Nossa. Mano, esse Lucão não fala da onde? Ele fala escada. Que escada? Eu estava na câmera do rosto. Estava vendo um spawn aí. Ah, para quê, mano? Já era para ter terminado a partida. Bruno, mexe nesse fone aí barulhento aí. É, velho. Mexe nesse fone de bosta aí. Pelo menos a gente tem um fone que dê para escutar passo, né? Eu também escuto pela TV. Escuto pelo jeito. Não, gente. Não, não. 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 Agora, hein. Vai... Trocar a... A... Tweet? Cala a boca Era agora pra gente tá somando os pontos Subindo de colocação Calma, nego Não, era 4x0 Espera mano, essa rank era 4x0 Você quer ver eles virarem? Vamos virar Não, não vai virar não, não tem como Não vai, não vai Se o rosa parar de ruxar que nem louco Ruxar A gente ganha Licio Tem que educar essa molecada aí na marra Eu falei Isso daí eu lembrei que tava no vídeo Eu encaixei o Licio junto Ah, na moral, todo spot é esse Nossa, falou que nem o pro player É Ai, vão me picar hein É, eu tô de spot Nossa Então você gosta de uma banana Eita Foi mal É É Aqui é Jacal na veia e no coração Acabou minha munição Ó Tá lá em cima o bad change Nossa Meu Deus, ficou a arma do cara só Então é isso aí rapaziada Muito obrigado a você que curtiu esse vídeo Que compartilhou Não deixe de ativar as notificações do canal Pra você não perder nenhum vídeo Tamo junto mais um arranque daquele jeito Valeu Fui